The game, renovado, mais cheio, mais condicionado, se Deus quiser, vou levar uma versão pra vocês. Tem que esperar acabar o fluxo pra poder treinar, então eu treino normalmente 10 da noite, mas já tô acostumado a fazer mais de 2 anos nessa rotina. E aí, rapaziada, se liga só, você que está acompanhando o integral TV, agora vocês vão me ver, não que não vejam outros vídeos, mas aqui direcionacionada para o canal. da minha preparação, como vocês sabem, recebi um desafio para estar competindo, o desafio comigo é desafio aceito, então se Deus quiser, com muita saúde a gente vai chegar até o fim da preparação, ainda vai sair o dia exato do show, mas ainda esse ano o Bruno vai estar nos palcos como foi dito no último vídeo, e hoje é dia de Backday Costas, hoje eu vim solo porque tivemos uma viagem em Portugal e o Rudy acabou deixando alguns negócios para resolver hoje, e logo amanhã eu já vou viajar novamente para ver meu filho, isso é uma rotina que eu faço todos os meses, de ter um comprometimento de estar vendo meu filho, ficando aí pelo menos uma semana a 10 dias com ele, conseguindo conciliar o meu trabalho aqui em São Paulo, com a minha ira no Tocantins, que é a minha prioridade, é o meu filho, lógico que a gente sempre tem esse primeiro no trabalho, mas aliado a isso eu tenho a prioridade que é meu filho, para estar visitando ele todos os meses, é o meu papel de pai, meu compromisso com ele, então amanhã eu vou estar viajando e não deixando o compromisso com vocês também, de fazer esse vídeo aqui para o canal, trazer realmente a realidade da minha preparação para vocês, isso aqui, vocês vão acompanhar toda semana, e hoje é dia de costas sem muitas delongas, treino, não deixe de se inscrever no canal, deixar seu comentário positivo do que querem ver na minha preparação, marcha! Tchau! 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 Tive o prazer de ir na Blackout, que é a meca de lá, e logo na entrada da Blackout tem um quadro gigante do Hood, é o único atleta que tem pausando ali dentro, fixado na parede ao Hood, então os caras tem um carinho enorme pelo trabalho que ele fez e o trabalho que ele faz, e realmente é muito louco ver o carinho de todo mundo com a gente, acompanhando todo o nosso trabalho aqui. O dia que eu mais tenho comida, é dia de peito, dia de quadríceps, peito e quadríceps, que o maior carbo do dia é 250 de arroz no pré e 250 pós, depois desse tem carbo, mas é 170 gramas de arroz para refeição, então o meu peso para a estrutura é pouco pra caralho, só que a gente quer adiantar, né, melhorar logo para depois quando tiver a data certa, Tá bom, pra mim, está só com 30 minutos de cardio, você acha? 30 minutos de cardio, no dia. Você está fazendo qual cardio? Ah, faça esteira, esteira com um pouco de inclinação só, cometi um erro na última preparação, mesmo não tendo competido, de fazer a preparação toda com uma hora de escarda por dia, então isso, veio os cortes da minha perna, porém diminuiu o tamanho, então isso me prejudicou muito, esse erro não vou cometer nessa, então vou esperar o físico responder e manter meus cardio bem de boa também, até porque é um complemento do treino, E a técnica para poder ajustar os cortes e melhorar os cortes, estou fazendo realmente no treino, no meio de musculação, eu fiz algumas técnicas no mínimo que ele me passou, a gente está introduzindo o treino, está melhorando os cortes bem antes da competição, então se eu estiver ali próximo os cortes vão estar bem mais profundos, difícil realmente, do jeito que a gente precisa estar medindo. Tem que botar um som, botar um som aqui, meter o mani vaqueiro, até o momento. Mani vaqueiro, só eu escuto mani vaqueiro. Pesadeiro isso aí? Pesadeiro, é na forró. Também forró e desmantê-lo. Partiu. Ok. Uhuuu. Então lá eu, essa programação, como eu falei no início, todo mês é meu compromisso, meu comprometimento com ele, de ver ele. É, ele está ficando sempre presente, além das ligações que eu faço semanais, eu estar presente com ele pessoalmente, porque eu acho que isso faz bastante diferença no crescimento dele, na educação dele. E a presença do pai. Quando eu chego lá, mano, minha energia já é outra. Então eu consigo trabalhar muito melhor, até porque eu vou na função só de ficar com ele. Então, deixo meu dia inteiro exclusivo para ele. A única coisa que eu mudo na minha rotina é o horário de treino. E como eu fico com ele o dia inteiro, a academia que eu treino é muito lotada, então eu tenho que esperar acabar o fluxo para poder treinar. Então eu treino normalmente às 10 da noite. Mas já estou acostumado a fazer, mais de dois anos nessa rotina. Já estou bem acostumado. Já vou com a cabeça preparada, porque eu vou fazer de cronograma na semana. E para mim está tudo certo, vou lá, vejo ele. É cansativo a viagem, mas quando chega pessoalmente, o cansaço vai embora, só fica energia boa e alegria do lado do moleque. Uhuuu. Ele já entende, já? Tudo. Ele vai fazer o forte, ele faz o forte agora. Agora, o moleque é brabo, sabe tudo. Antigamente eu fui começar a falar, eu sempre falo, antigamente criança eu começava a falar com 10 anos. Hoje já nasce falando, moleque. Não tentei. É bom! É bom! É bom! É bom! É bom! É bom! Eu faço três para um. Três dias um para um de descanso, mas se na semana eu estiver me sentindo bem, eu treino direto e só tiro o último dia de descanso, normalmente eu faço quadríceps, braço e costa, o que a gente faz braço um dia antes de costa é porque é um grupo que eu preciso só de conexão, então eu não preciso de tanta força no bispo para poder ter um treino produtivo no dia do treino de costa, eu faço braço um dia antes, depois costa, eu tiro um dia off, aí vem o femoral, e glúteo, peitoral e finalizo com o ombro, aí depois no oitavo dia é o dia de descanso, normalmente no oitavo dia é dia de refeição livre, sempre automático, muito provavelmente ele mantém essa refeição livre, a preparação inteira, glúteo é um cara que não gosta de deixar o open vazio, então normalmente é essa divisão, mas lembrando que se eu estiver bem durante a semana eu não tiro dia de descanso, só tiro um. Se eu descanso é zero, tem zero cardio? A gente faz só 30 de cardio, os cardio a gente mantém todo dia. Mano, é uma junção de vários fatores, é concluir a preparação de dois anos que eu não consegui concluir por conta de saúde na reta final, eu estou precisando conseguir uma vaga para estar no Olimpia e representando primeiro o meu filho e depois de todo mundo que está comigo, que é, enfim, família, time, todo mundo que torce realmente, verdadeiramente por vir, todo mundo que acompanha o nosso trabalho, está podendo sentir a sensação de finalização de novo, o cheiro de tinta ali antes de subir, o bastidor de tudo aquilo ali, está competindo com um cara com grandes nomes, para poder estar do lado de grandes atletas, mostrando que realmente a gente tem potencial para ganhar de todos eles, basta ter o retorno de novo e estar competindo, não adianta só falar, tem que estar competindo para poder mostrar realmente o trabalho, então é vivenciar tudo isso de novo, já tem dois anos, infelizmente por conta de saúde eu não consigo, mas se Deus quiser, esse ano a gente está de volta com o pé direito. Esse ano vai ser o nosso ano, se Deus quiser. Esse ano vai ser o nosso ano, se Deus quiser, Salve. Mais valores, eu achei mais barato que aqui em São Paulo, mesmo sendo euro quando a gente convertia, se é mais barato que aqui, então a gente vê que realmente o Brasil é um lugar muito caro de se viver, principalmente se está se tratando de São Paulo, mas relação comida, tudo é muito limpo, a gente tinha algumas bandejas, cada uma tinha, sei lá, 250 gramas ou 200 grandes em cada separação da proteína crua, então dava ali para ter uma base de comprar, sei lá, 4 daquela, daria 8 refeições, se você come 200 gramas de proteína para refeição, então eu gostei bastante da variedade de alimentos, da limpeza que é os alimentos e principalmente no preço, que é mais acessível que aqui em São Paulo. O que era mais acessível lá? Relacionado a proteína, carboidrato, a variedade de carboidrato que tem, fruta, tudo particularmente eu achei que foi mais barato do que aqui, principalmente se tratando do custo que é de se viver aqui em São Paulo, realmente lá me surpreendeu bastante porque eu achei que euro seria mais caro quando a gente estivesse convertendo para cá. Estou curtindo o processo todos os anos, durante quase 11 anos de competição, todos os anos, e todos os anos foram uma loucura a cada semana que vim antecipando o campeonato, então essa eu estou curtindo realmente o processo, até agora não estou sentindo cansaço nenhum, apesar de ser recente, mas estou trabalhando muito bem, acordando sempre no mesmo horário, claro que quando a gente viaja para fora a rotina, o fuso muda muito, mas a gente tenta cumprir 100% de estar no planejamento de dieta e treino, mas aqui em São Paulo, sempre acordando no mesmo horário, cardio no mesmo horário, treino no mesmo horário, para realmente seguir uma rotina, então você, já vai uma dica para você que é atleta ou quer ingressar em uma preparação para se tornar um atleta, lembre-se sempre que o horário é tudo, o teu corpo precisa de uma rotina, então acordar no mesmo horário, dormir no mesmo horário, treinar no mesmo horário e assim sucessivamente, porque o teu corpo realmente vai criar uma rotina e estar sempre habituado àquilo ali dentro da tua realidade. Ah! Melhorou, melhorando devagarzinho. Uh! 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 Back in the game, mais... Back in the game. Um físico... Renovado. 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 Mais cheio, mais condicionado, se Deus quiser. Mandar uma versão para vocês aí, daqui a algumas semanas. Obrigado pelo carinho de vocês, acompanhe aí. Integral TV. Tamo junto do Darkness. Integral. I love you.